Ainda bem que todo vídeo que eu gravo é sentado, né? Porque eu tô de cueca, então... Vocês iam ver o meu mandiolão. E fala aí, rapaziada, que eu estive trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui eu vou contar pra vocês como que eu perdi o meu cabelo. Bom, basicamente eu tava andando na rua e eu virei pra direita, ele acabou indo pra esquerda e... Piadinha bosta. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal, que tá no botãozinho vermelho aí embaixo. E também seguir as redes sociais, principalmente o Instagram, que é o mais importante. Eu postei uma foto hoje lá no Instagram, então todo mundo aqui que for na última foto lá do meu Instagram e comentar... Vim pelo vídeo novo, eu vou tá curtindo o seu comentário e também vou tá olhando o seu Instagram. Então comenta lá. Então comenta lá que eu tô precisando de seguidor. Então hoje eu vou falar pra vocês como que eu fiquei assim, parecendo o Ronaldo na Copa do Mundo de 2002. Tá ligado aquele desenho do Caverna do Dragão? Tô parecendo aquele anão mago vermelho. Basicamente, ano passado eu completei 18 anos e aqui no Brasil, quando você é homem e completa 18 anos, você é obrigado a se alistar no exército. Aqui na minha região, a gente não tem o exército, que é o tiro de guerra, que também faz parte do exército, porém ele não forma soldados, ele forma atiradores. E eu como um cara sortudo, né, todo pimpolho, não querendo fazer o tiro de guerra, fui me alistar, né, tranquilão. Falei, ah, vou pegar, cara. Se alista duas mil pessoas pra eles pegarem cem. Você acha que eu vou pegar? Você acha que eu vou pegar? Você acha que eu vou ficar careca? Então eu fui lá, me alistei ano passado, tranquilo, até esperei um pouco pra me alistar, porque eu falei, mano, meu nome é com T, eu me alistei no final, eles não vão me pegar, né. Mas aí foi passando o tempo, passando pelas coisas lá, passei pelo médico, passei pela entrevista e fui passando. Calma, Thiago. Então basicamente eu perdi o cabelo assim porque eu tô no tiro de guerra. Eu vou resumir rapidamente aqui o que é o tiro de guerra pra galera de Portugal ou também do Brasil que não conhece. O tiro de guerra, ele em vez de formar soldados igual no exército, ele forma atiradores. E também a gente não fica o dia inteiro e dorme lá, nem nada disso. A gente só fica duas horas por dia das seis às oito. Mas vai achando que é fácil acordar quatro e meia todo dia e ir ficando lá de pé. Bom, eu comecei a fazer ontem, hoje eu já precisei raspar e amanhã provavelmente a gente vai ganhar a nossa fardinha, tão linda que eu quero usar logo. E o engraçado é que eu me alistei e eu não tava nem um pouco afim de fazer, mas eu juro pra vocês que hoje eu tô muito afim de fazer. Hoje eu até me tornei voluntário, tipo, se alguém perguntar se você é voluntário, hoje eu sou. Eu acho que tem muito moleque que tem medo ou não tem vontade de fazer o tiro, mas depois que você entra, cara, é outro mundo, sabe? É muito bom e você dá um ânimo, dá uma vontade de você fazer. Então eu fico brincando aqui que eu tô com a cabeça de ovo igual do Ronaldinho 2002, só que parecido um pouco mais com o Brad Pitt. Eu fico brincando com isso, mas no fundo eu gostei de fazer isso, eu gostei de estar hoje no tiro, de estar servindo o meu país. E vocês vão me ver muito ainda com o cabelo assim, ó, porque eu tenho que cortar de 15, 15 dias até o fim de novembro, que é o que eu vou servir lá até o fim de novembro. Então, provavelmente, provavelmente não, né? Todos os vídeos aqui no canal até novembro vai ser todos eu carequinha. Então vamos se acostumando aí. E é isso, galera, eu trouxe esse vídeo aqui só pra comentar um pouco com vocês. Pra galera aqui do Brasil que tá completando 18 ou que vai completar, cara, não se preocupa, não fica com medo. Se na sua cidade, na sua região for o tiro de guerra, cara, é da hora, é suave. Tudo bem que você vai morrer de vez em quando no exercício lá, pelo que o subtenente falou, provavelmente, eu ainda não fiz. Mas, cara, é algo que vale a pena, é algo que vai te transformar, vai te mudar. Certamente eu vou sair um pouco diferente do que eu tô entrando agora. Então, se você tá completando, faz, mano. Faz que não é esse monstro de sete cabeças, não. E é isso, galera, agora eu tô servindo o meu país. Eu sou um homem do exército, do tiro de guerra, né? Eu sou um atirador, agora eu sou um atirador, você me respeita, moleque. Esse vídeo foi rapidinho, até o próximo. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição, teu Snap, Twitter, Instagram. O Instagram, segue lá, que é muito importante. Como eu disse, comenta a última foto, que eu vou estar olhando todos os comentários, eu vou estar olhando o seu perfil também. Então, comenta lá. E é isso, galera, até o próximo vídeo e... Fui. Agora faz sentido, né? Todos os vídeos, quando eu comecei o canal, eu sempre termino o vídeo assim, né? Agora faz sentido, né? Terminar o vídeo assim. Agora eu sou um atirador. Faz dois dias que eu tô fazendo tiro.